O que elas pegam e eu tô marreto demais Os gigantes sagazes é o que me satisfaz Quem é? Esse homem do Unação do chão E para a sanadinha do contactinho do pai Eu faço amor, é o que me satisfaz E para a sanadinha do contactinho do pai Embora a zanadinha do contatinho do pai Embora a zanadinha do contatinho do pai Embora a zanadinha do contatinho do pai E do fomeiro, falando vários necks Falando o último valor, escutando o Felipe R O que elas fazem, eu tô barredo demais Os gigantes sagazes, é o que te satisfaz Pra cima! Embora a zanadinha do contatinho do pai Para a zanadinha do contatinho do pai Para a zanadinha do contatinho do pai Eu faço amor, é o que me satisfaz Para a zanadinha do contatinho do pai 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 E para a janadinha do contatinho do pai E para a janadinha do contatinho do pai Para a sanadinha do contatinho do pai Eu faço amor, é o que me satisfaz Para a sanadinha do contatinho do pai Ebochou! E para a sanadinha do contatinho do pai Para a sanadinha do contatinho do pai Ebochou! Ebochou!